Estava acostumado a olhar pro lado e te ver sorrindo Ver você assim se despedindo e indo Não é nada fácil e ainda não superei Já faz uma semana que até parece um mês Levou na mala um pedaço do meu coração Deixou saudade, tempestade, frio e sonidão Vou reviver nosso passado à espera do futuro Você é o meu céu, o meu ponto seguro E a distância que separa a gente é menor O que a gente sente é maior Nossa chama não vai apagar Você pode até rodar o mundo Mergulhar nos lugares mais fundos E vai ver que ao meu lado é que é o seu lugar E a distância que separa a gente é menor O que a gente sente é maior Nossa chama não vai apagar Você pode até rodar o mundo Mergulhar nos lugares mais fundos E vai ver que ao meu lado é que é o seu lugar Estava acostumado a olhar pro lado e te ver sorrindo Ver você assim se despedindo e indo Não é nada fácil e ainda não superei Já faz uma semana que até parece um mês Levou na mala um pedaço do meu coração Deixou saudade, tempestade, frio e solidão Vou reviver nosso passado à espera do futuro Você é o meu céu, o meu ponto seguro E a distância que separa a gente é menor O que a gente sente é maior Nossa chama não vai apagar Você pode até rodar o mundo Mergulhar nos lugares mais fundos E vai ver que ao meu lado é que é o seu lugar E a distância que separa a gente é menor O que a gente sente é maior Nossa chama não vai apagar Você pode até rodar o mundo Mergulhar nos lugares mais fundos E vai ver que ao meu lado é que é o seu lugar Uh, 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 uh E aí